Fala galera, chegando com as quentes desta sexta-feira, transação do Cruzeiro homologada no STJD, Cruzeiro se livra de punição, poderia perder pontos por causa de cânticos homofóbicos, agora tudo ok, um belíssimo trabalho do departamento jurídico do Cruzeiro, mais de 30 mil ingressos vendidos para terça-feira contra o esporte, Ronaldo Fenômeno vai estar, daqui a pouco vou trazer a palavra do Ronaldo na live dele, falou sobre o jogo, falou sobre o teste importante que foi para o Cruzeiro, para ver o nível do time também, para pensar em reforços, tudo isso na sequência aqui no canal, e o Cruzeiro aí trabalhando a partir deste sábado, só pensando agora na Série B do Campeonato Brasileiro, é o time do técnico Paulo Pessolano em busca de mais uma vitória na competição, arbitragem definida para terça, vou trazer todos os detalhes a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe para não perder nada, espalhe aí para todo mundo, vamos lá em mais um vídeo com as quentes do dia aqui no canal, que tem um oferecimento do supermercado BH, quinta maior rede de supermercados do Brasil, e KTO.com, gosta de palpitar, de apostar, de se divertir, KTO.com, utilize o cupom Samuel Venâncio, na hora de fazer o cadastro, para você ter 20% de bônus do valor do primeiro depósito, está combinado? KTO.com Vamos começar com a palavra do patrão, Ronaldo Fenômeno, no canal dele, Ronaldo TV, há pouco, o Ronaldo falou sobre o jogo, o teste do Cruzeiro contra o Fluminense, o que ele gostou, o que ele não gostou, e até em cima disso, pensar em reforço, segundo o Ronaldo, ou para um futuro próximo, ou pensando na próxima temporada, e claro, concretizando o sonho de acesso, o Ronaldo que ainda confirmou que vai estar no Mineirão, no duelo de terça-feira, contra a equipe do esporte. Vamos ouvir o patrão, Ronaldo Fenômeno. Tivemos um jogador expulso, o Giovanni, que deu uma entrada bem dura, desproporcional, e acabou deixando o time com 10 jogadores o tempo todo, ele inclusive que, nas suas redes sociais, pediu desculpas aos seus companheiros e à torcida, enfim, isso pode acontecer com jogadores jovens, e é mais do que normal, mas ontem enfrentamos um time muito bom, muito bom, quero aqui dar os parabéns ao Fluminense, Parabéns ao próprio presidente do Fluminense, após a partida, pela grande partida, e a verdade é que o Fluminense tem grandes jogadores, um time jovem, com muita qualidade, e a gente aguentou bem, a gente aguentou bem, taticamente bem, tecnicamente o primeiro tempo um pouco mais acanhado, mas foi um grande jogo, um jogo muito duro, o Fluminense com muita qualidade no time, e infelizmente levamos a derrota para casa, 2x1, mas não é um resultado assustador, assustador, acho que a gente pode virar no jogo da volta, contar logicamente com a nossa torcida em peso para lotar o Mineirão, mas foi um jogo bem bacana, foi bom ver o nosso time enfrentando um time potente da Série A, e assim a gente ter também um pouco a ideia do que a gente tem que melhorar, e aonde a gente tem que evoluir, crescer, reforçar no futuro próximo, ou talvez para o ano que vem, foi muito bom teste aí para a gente ver, e no jogo de ontem também foi muito especial para mim, porque, não sei se vocês acompanharam nas minhas redes sociais, estava a minha família toda lá, poxa, eu fiquei assim, estava trabalhando, obviamente, concentrado no jogo, mas só de ter eles ali do meu lado, todo mundo vestindo a camisa do Cruzeiro, o meu pai, minha mãe, o meu pai que está com bastante dificuldade para caminhar, não tem nada grave de saúde, mas já está ficando uma idade avançada, e com dificuldade para andar, ele anda bem, mas passinhos curtos e lentos, então ele foi com uma cadeira de roda, e o Maracanã atendeu super bem, com uma grande acessibilidade aí para os portadores de deficiência, os cadeirantes, e ontem eu pude ver que esse acesso estava bem feito pelo Maracanã, portanto, parabéns ao estádio do Maracanã, que por sinal estava muito lindo, muito lindo, a torcida do Fluminense fez uma linda festa, a torcida do Cruzeiro já é habitual nessa festa, quatro mil e poucos torcedores gritando, torcendo o jogo todo, muitas vezes ali só se ouvia a torcida do Cruzeiro, e isso impressionou muito a imprensa, as redes sociais, e está repercutindo bastante o nosso torcedor, com a sua energia dentro do Maracanã, e a nossa torcida realmente está de parabéns, mas também a do Fluminense está de parabéns, porque se comportaram muito bem, fizeram uma linda festa, o Maracanã estava realmente muito bonito. Minha mãe também estava, meu irmão, meus irmãos todos, alguns amigos, os filhos dos meus amigos, enfim, foi meus sobrinhos, foi uma festa muito bacana, e foi muito legal curtir lá o jogo com eles, e foi brabo demais. Estou vendo já aqui um monte de gente pedindo para falar dos erros da arbitragem de ontem, cara, eu não quero entrar nesse mérito, eu acredito muito que os árbitros, tanto de campo como de vídeo, eles são passíveis de erros, e houve erros para os dois lados, enfim, talvez uma arbitragem um pouquinho mais rigorosa com o Cruzeiro, mas enfim, nada sobrenatural. Talvez aquela jogada onde o Fábio pega a bola dentro da área, mas o corpo dele vai escorregando, e a bola começa a sair, e parece na imagem que ele ainda toca na bola do lado de fora da área, no que aconteceria era a expulsão do Fábio, e aí talvez pudesse equilibrar mais o jogo. Muito bem, está aí o Ronaldo, ele que falou também sobre a questão que foi homologada, a transação, o pedido do Cruzeiro no STJD, por causa daqueles cânticos homofóbicos, o Cruzeiro corria risco de perder ponto, mas o pedido do clube foi aceito, e hoje a transação foi homologada, é um caso inédito aí no STJD, então o Cruzeiro vai ter que pagar uma multa em ações, e também um valor para a CBF de 15 mil, mais 15 mil em ações, para lutar contra a homofobia. Então o Cruzeiro, várias ações ao longo deste mês de junho, vocês viram a braçadeira de capitão com as cores, e isso é muito importante, as cores do LGBT, e o Cruzeiro trabalhando essa questão, também as bandeirinhas de escanteio, então tudo isso faz parte deste processo, vai ter que conscientizar o torcedor, reuniões com torcidas, então o Cruzeiro trabalhando bastante, este é o mês dedicado a esta luta, e o Cruzeiro trabalhando para que isso não aconteça, e para que acabe de vez, como disse o próprio Ronaldo há pouco, além de ser crime, você vai prejudicar o clube, então o Cruzeiro, o Cruzeirense faz uma festa maravilhosa, não precisa de cânticos homofóbicos, para demonstrar isso nos estádios, então uma informação importante de hoje, no STJD. Ronaldo presente, mais de 30 mil ingressos vendidos, tem setor laranja superior, que foi aberto pelo Cruzeiro, então a expectativa, tem sábado, domingo segunda até terça, mais de 30 mil, é colocar o público que foi contra o CRB pelo menos, mais de 40 mil no Mineirão, neste duelo contra o Sport, terça-feira às nove e meia da noite, o Paulo Pessolano que terá a volta do Neto Moura, não pode jogar a Copa do Brasil, e o Leonardo Paes também vai ficar à disposição, muito provavelmente, ele que não foi relacionado para o jogo contra o Fluminense, mas vem trabalhando normalmente na Toca da Raposa 2, e só pegando uma condição melhor, para quem sabe voltar a ser opção, para o técnico Paulo Pessolano, aí o Pessolano tem sábado, domingo segunda, três dias para definir o time do Cruzeiro, que joga diante do Esporte Recife, está falado pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos!